Então é Natal, e ano novo também, que seja feliz quem, eu não sei o resto da música. Toca todo ano, eu não decorei ainda, mas chegou a época de Natal, vocês já devem ter percebido, porque o canal tá sempre com esse fundo aqui esse mês, e eu resolvi fazer um vídeo super especial pra comemorar essa data, e trazer uma mensagem bonita pra vocês. Que gostaria eu com uma roupinha de Papai Noel, uma toquinha aqui, mas, além de tá super calor, eu não tenho essa roupinha. Então, coloquei o mais vermelho que eu tinha aqui, tá? Vai ter que servir, gente. O que eu queria dizer pra vocês esse Natal? A gente tá aqui com o canal já vai fazer quase dois anos, e vocês têm me acompanhado e participado aqui pelo Instagram, e é sempre muito gostoso essa troca que a gente tem de informações, a gente se ajudando como uma comunidade, falando de seleção e dicas, e o que fazer e o que não fazer, e esse tipo de coisa. E eu quero continuar fazendo isso com vocês. Mas, essa comunidade não é feita só por mim e por vocês. Essa comunidade é feita por várias outras pessoas que estão aí querendo ajudar. Então, eu resolvi trazer algumas delas hoje aqui, pra passar uma mensagem pra vocês. Oi, eu venho aqui de uniforme falar que, gente, é possível sim, se eu começar internacional, nacional, é só você correr atrás. E que 2019 tá chegando. Tenha foco, tenha esperança, tenha positividade. Desejo todos um Feliz Natal, um Ano Novo, e te vejo pelos olhos. Nós, da página Quatro Asas, estamos passando pra desejar a vocês um Feliz Natal e um excelente 2019. Oi, reclato de vagas em companhias aéreas. Olá, pessoal, tudo bem? Primeiramente, deixa eu me apresentar. Meu nome é Andréia, sou da página Uma Vida Voando. Eu tô passando aqui pra desejar um ótimo Natal, um 2019, assim, repleto de realizações. Ano Novo, a gente costuma refazer planos, refazer metas, fazer projetos. É uma data que a gente se propõe a tanta coisa. Mas eu costumo falar que o Ano Novo, ele é todo dia dentro da gente. Porque todo dia a gente tem que fazer alguma coisa diferente. Cada dia que a gente acorda, a gente amadurece, e a gente começa a ver determinadas situações de uma maneira completamente diferente. Então, o que eu posso falar pra vocês? Recalcule, replaneje, reformule, faça o que for necessário, mas nunca desista daquilo que você tanto sonhou. Um beijo enorme pra vocês e tudo de melhor. Eu queria desejar um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo pra todos vocês. Eu espero que esse ano tenha sido um ano de muito aprendizado e que vocês possam ter muitas coisas positivas desse ano que passou. Às vezes a gente não entende, porque a gente não consegue alguma coisa, mas a gente não pode desistir nunca. Então, continuem correndo para as suas sonhas e muito boa sorte. Vamos começar o ano muito bem, muito positivo, muito amor, muita paz. E é isso. Um beijão. Fala, galerinha linda do canal do meu amigo Guairo Moço. Eu sou a Josi Queiroz e eu vim aqui desejar um Feliz Natal pra vocês. Que o verdadeiro sentido e significado do Natal esteja presente na sua vida, no teu coração. Não só nessa data, como em todo o Ano Novo, toda a tua vida. Que é o amor, gente. O amor ao próximo, o amor à família e o amor a tudo que você se propuser a fazer nessa vida. Então é isso. É isso que eu desejo do meu coração pra você, pra sua família, pros teus amigos e pro seu 2019. Amor, amor ao próximo. Tá bom? Que é disso que a gente tá precisando nesse mundo. Um beijo grande da Josi. Feliz Natal! Olá, meus queridos. Aqui é a Super Moça. Tô aqui pra poder falar pra vocês de coisas boas que vão acontecer em 2019. Eu desejo que todos vocês que estão estudando, que já estudaram, que já se formaram no curso de comissário de bordo, que vocês vão conseguir entrar em 2019. Quero desejar um feliz Natal, um feliz Ano Novo e dizer que não é fácil. Essa luta é difícil. Na minha época, então, pra quem não me conhece, eu sou Isabela Van Rek, eu faço a Super Moça e sou comissária de verdade há 20 anos. Vou fazer 21 anos agora, dia 2 de janeiro. Eu levei 4 anos pra entrar, gente. Então vocês imaginem a luta que foi o tanto de mal que eu tomei. Mas eu espero que em 2019 a maioria das portas vão saber pra vocês. Vocês viram duas empresárias contratando agora no final do ano. Então, assim, eu desejo toda a felicidade do mundo porque eu quero andar de avião com todos vocês, me levando, me conduzindo. Porque se Deus quiser, eu também vou alcançar mais e mais sonhos em 2019 na minha carreira artística. Então, assim, um beijo. Bom Natal pra vocês e não desistam. Porque a luta é difícil, mas vale a pena. Tudo que eu consegui na minha vida foi através da aviação. Um beijo e espero vocês em 2019, tá bom? Saber das coisas boas. Um beijo, amo vocês. Assim como todo mundo que dedicou seu tempo pra gravar essa mensagem pra vocês, eu posso dizer que todos eles estão dedicados em fazer o máximo pra ajudar essa comunidade maravilhosa que a gente tem. São todos ótimas pessoas. E eu queria agradecê-los por terem participado do vídeo, de verdade. E queria deixar a minha mensagem aqui também de Natal e de Ano Novo. A minha mensagem é simples. E pra você que me conhece, já sabe que eu acredito realmente nessas palavras. Embora às vezes possa parecer muito difícil e inalcançável, a perseverança e a paciência é o que vai levar a gente a um bom resultado, ao sucesso. O sucesso pode mudar de significado pra você, mas o sucesso não deixa de ser um objetivo alcançado. Então se a gente quer atingir esse objetivo, a gente tem que lutar por isso. A gente tem que batalhar, a gente tem que se esforçar e perseverar e não perder as esperanças. Às vezes a gente pensa em desistir, às vezes a gente desiste. Mas talvez uma tentativa a mais, de uma forma diferente, seja aquilo que esteja faltando pra você conseguir atingir o seu objetivo. Então, não desista, não deixa de acreditar em você mesmo, porque você consegue, você pode, você é capaz. E caso você realmente tenha desistido e seu objetivo tenha mudado, sua ideia de sucesso tenha mudado, não esqueça que você aprendeu com tudo que aconteceu nessa jornada, que você aprendeu com os nãos que você recebeu, e lá pra frente ele pode se tornar assim, alguma outra coisa. Não esqueça que você teve momentos que te proporcionaram conhecimento, e isso não tem preço, e você vai carregar pro resto da sua vida. Não considere que um tempo dedicado a alguma coisa seja um tempo perdido. Ele não é. Ele é sempre um tempo ganho, mesmo que aquele tempo que você dedicou ali não deu o resultado que você esperava. Às vezes ele deu um resultado diferente, às vezes ele não deu um resultado satisfatório, mas ele com certeza te trouxe conhecimento. Eu tô sempre torcendo por vocês e tentando ajudar ao máximo com as melhores dicas que eu posso trazer, e eu espero que vocês consigam entrar em uma companhia aérea brasileira ou não, ou em qualquer outra coisa que vocês estejam tentando. As dicas que eu dou aqui de seleção dessas coisas servem pra várias coisas. Eu realmente torço por vocês e espero que vocês consigam. Que 2019 seja um ano repleto de oportunidades, e de conquistas. E obrigado por estarem aqui presentes mais um ano. Feliz Natal, próspero ano novo, e a gente se vê no próximo vídeo. Jingle bells, jingle bells, não faz mal, não faz mal, essa não é a letra que eu deveria estar cantando. Feliz Natal, feliz ano novo, yay!